Dê, a nossa admiração é pra você! Não, não, não. A nossa admiração é pra você? O meu rei, meu nosso senhor do bom fim, é o senhor Mestre Alcílio! Claro que sou eu, ora! Venha, venha provar de meu acarajé! Será que é bom? Colegas de Júlio Santos, inaugurando a TVS. TV Estúdios, canal 4 de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, o pessoal me cumprimentou e disse, terminou a novela. E realmente foi uma novela. Foi uma novela com um happy angel. E eu então primeiro quero agradecer as pessoas que em algum momento, durante esta licitação, torceram pra mim. O público telespectador, que há muitos anos, acompanha o meu trabalho pelo rádio e pela televisão, desde os tempos do saudoso Manuel de Nóbrega. Agradecer principalmente as senhoras, donas de casa, minhas fiéis companheiras, que passam o domingo comigo, enquanto a criançada vai à praia, enquanto os maridos vão passear e vão ao futebol. Perguntaram ao povo, numa pesquisa, pra quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu, Silvio Santos, Eu sempre acreditei e acredito que a voz do povo é a voz de Deus. E é pela vontade de Deus e é pela vontade do povo que hoje estou aqui assinando este contrato com o Ministério das Comunicações e também assumindo a responsabilidade de quatro canais de televisão que se integrarão ao SBT. Estamos fazendo um investimento de 10 milhões de dólares. Estamos juntando mais 1.600 funcionários ao Grupo Silvio Santos, que já tem 12 mil funcionários. Seremos ao todo 13.600 chefes de família trabalhando. Estamos assumindo hoje esta responsabilidade. Vamos orientar a ex-TV Tupi de São Paulo, a ex-TV Marajoara de Belém do Pará, a ex-TV Piratini de Porto Alegre e a ex-TV Continental do Rio de Janeiro. E eu estou feliz. Um pouco nervoso, mas feliz. Feliz porque eu estou vendo diante de mim a minha esposa, os meus amigos, alguns dos meus colegas e autoridades que dirigem o nosso país. Para a minha esposa, para a Iris, que está aqui na plateia, eu quero dizer que ela não se preocupe. O trabalho vai aumentar, mas eu continuarei sendo o bom marido e pai que sempre foi. eu dirijo o meu trabalho, o meu trabalho não me dirige para os meus amigos. Estou vendo aqui os meus amigos o Mário Albino, o Luciano Calegari, o Abrão, o Eliazar, os meus amigos Carlos Renato, o Dom, da Duca Dom e Ravel, o Ascensão, enfim, para os meus amigos que infelizmente trabalham nas minhas organizações a minha gratidão. Estes últimos meses foram meses de intenso trabalho. Eu sei que vocês ficaram vários dias e várias noites em Brasília, afastados da família, resolvendo problemas e sofrendo comigo as ansiedades para que este momento chegasse, para que assinássemos esse contrato. Muito obrigado ao Edgar, muito obrigado ao Sandoval. Para os meus colegas que estão aqui me fotografando, eu quero dizer a eles que eu serei muito mais colega e muito menos patrão. Eu não poderia agir de outra forma. Eu conheço as suas dificuldades, eu conheço os seus ideais, eu sei da vontade que todos têm de trabalhar nesta profissão que é apaixonante e ela é apaixonante pelas alegrias, pelas surpresas, pelas frustrações, pelas decepções do nosso dia a dia. mas quem entra nesta profissão nunca mais quer sair. Para as autoridades, ministro Murilo Macedo, do trabalho, ministro Haroldo, Hernani Galveias, ministro da Previdência, para as autoridades que estão aqui, eu quero assumir um compromisso. Assumir um compromisso de prestar melhores e permanentes serviços em benefício da minha pátria e da coletividade. Podem crer, acreditem que eu não vou decepcionar o presidente Figueiredo. Não vou decepcionar o ministro Haroldo, o ministro Délio, o ministro Vendurini, o ministro Golberi. Não vou decepcionar aqueles que me incentivaram, aqueles que me ajudaram, aqueles que me apoiaram. Neste momento, eu acabo de assinar um contrato com o Ministério das Comunicações, como eu já disse, um contrato e acabo e este contrato foi assinado e nós estamos transmitindo este ar. Neste momento, está no ar a TVS Canal 4 de São Paulo. E muita gente pergunta para mim, ou Silvio Santos, por que TVS e a TV Silvio Santos? Bem, é a TV Silvio Santos porque, carinhosamente, os cariocas dizem que é. Não sei se os paulistas também vão chamá-la de TV Silvio Santos, mas não é TV Silvio Santos. É que nós tínhamos os estúdios de televisão fazendo os nossos programas. Meu programa já faz 22 anos que ele está no ar. Fazíamos os nossos programas num estúdio chamado Estúdios Silvio Santos. E quando o governo nos deu um canal de televisão, este canal ficou sendo a TV dos estúdios. Então, a TV Estúdios. Por esta razão, o nome TVS, Canal 4 de São Paulo, que está no ar. E está no ar cumprindo a sua finalidade de abrir um novo mercado de trabalho e de oferecer a vocês, telespectadores, uma opção, uma programação variada, repleta de atrações. Bem, parece que a luta terminou. Embora o Mauro Salles tivesse dito para mim agora, ô Silvio Santos, não terminou, começou. É possível que tenha terminado, é possível que vá começar, mas eu peço a Deus que me dê saúde. Eu peço a Deus que me ilumine, que me ajude e peço a Deus também que abençoe o nosso país e que abençoe este povo admirável, este povo carinhoso que nele vive. A todos vocês, muito obrigado. a todos vocês, e até a próxima. Tchau, Obrigado.